Música Quinta temporada, quarto episódio e sempre agradecendo a vocês por todos os comentários, likes e divulgações do projeto Mega Man. A gente está crescendo aos pouquinhos e isso é graças a vocês. No último episódio o Mega Man cresceu mais um pouquinho também, ele conseguiu o Rain Flush, que é uma cápsula de chuva ácida que tem efeitos interessantes em relação ao level design. Eu vou mostrando a medida que a gente for jogar. E para completar a gente tem o Rush Marine, fechando a tríade dos três Rushes, né? A gente já começou com o Rush Coil, já pegou o Rush Jet e agora o Rush Marine, que dá uma maior facilidade para se movimentar embaixo d'água. Dito isso, vamos lá conhecer o Robot Master de hoje. Música Mais um Robot Master que nasceu sem propósitos de batalha. O Brightman foi criado para iluminar operações perigosas que houvessem a necessidade de luz, como escavações por debaixo da terra. Como você pode ver pelo seu design, o Brightman é um robô lâmpada e graças a esse bulbo na sua cabeça, ele consegue emitir até 10 milhões de watts. Seu principal golpe é o Flash Stopper. O Flash de luz tão intenso, capaz de cegar e mobilizando seus inimigos por um curto período de tempo. O grande problema da modificação dele para um robô de batalha foi no balanceamento da sua energia. Por conta dele utilizar muito poder toda vez que ele emite um Flash Stopper, o seu principal poder ofensivo acaba sendo um canhão igual o do Mega Man. E claro, também ataques corporais quando seus inimigos estão paralisados. O Brightman, na minha opinião, ele tem um design bem simples, mas até que bonitinho. Com relação ao seu poder, ele bem que parece uma variação do poder do Flashman, já que é basicamente a mesma coisa que ele faz. A sua fraqueza é o Rain Flush, o que faz total sentido, já que a chuva pode causar um circuito nas suas partes elétricas, mesmo que a chuva seja ácida. O Brightman é muito engenhoso e um compulsivo tomador de notas. Isso porque ele vive tendo ideias brilhantes. Por ele pensar muito rápido, isso faz dele um grande tagarela. Ele tem uma grande tendência de chatear seus amigos, falando sobre o mesmo assunto por um longo período de tempo. O que ele menos curte são luzes de neon e bordéis. Tá ligado essas casas de luz vermelha? Então é isso, vamos lá apagar a luz aqui de mais um Robot Master. Vamos lá então, apagar esta lâmpada e vamos matar o Brightman, o nosso robô gordinho. Que eu acho o design bem legal, apesar dele ter toda essa parte exposta dos circuitos dele, é interessante. Mas na fase do Brightman, ela tem umas paradas legais, como por exemplo, dentro do início, como já mostra, né? O que serve esse inimigo? O protapobus. Não, na verdade, ele serve por conta desse outro inimigo. Ele é o contrapô desse outro inimigo que deixa tudo preto. Quando você mata ele, já mostra os fogos aí e você já consegue enxergar a fase toda novamente. Eu acho legal como leva o design que foi construído, né, cara? Porque de cara você encontra esse inimigo, você vê que ele não faz pra nada, de repente você vê como esse bicho era o último. Quando você mata esse, esse daqui clareia tudo. Então tem que tomar muito cuidado nessa fase, na ordem que você vai matar esses inimigos. Porque se você matar eles na ordem errada, o jogo não deixa você muito na mão, a ponto de, né, tipo agora, né, se morrer. Mas, ó, o Mega Man ia cair em qualquer momento. Ó, caiu. E olha só. Tá ali do outro lado. E se você ficar voltando, ó, se você ficar voltando, ele sempre volta. Então você não tem que dar esse pulo sem estar com o Mega Man na escuridão, né, então eu achei bem legal dizer que eles nunca, em nenhum momento, ele te força, se você fizer alguma cagada, a pular num buraco, né, sem saber exatamente onde você pular. Mas vamos lá. Vamos nessa parte dos totens agora, com nossos grilos saltitantes. Que é a parte da base que me dá mais agonia, sinceramente. Porque você tem que andar no espinho e esses grilos não é possível de me tentar te matar, seu corno! Você quase me matou, seu... Enfim, tem mais desse, fica no gosto. Mas vamos lá, vamos matar aqui essa máquina de tiro. Ai, ai, ai. Calculei o tempo errado. Bom, tudo bem, perdi um pouquinho de energia, eu podia ir lá em cima e eu vou lá em cima só pra mostrar pra vocês. E a gente poder utilizar um pouquinho, né, do Wire, do poder do Mega Man, de subir pelas paredes. Porque aqui a gente tem energia, né, como perdi um pouquinho eu já pego ela aqui, tá tudo bem agora. E aqui na volta, já que eu vou ter que matar vocês de novo, a gente vai utilizar quem? A gente vai utilizar o Drew. O Drew Bomb. Por quê? Porque os dois Drew Bomb a gente faz ali, então já mata você. Eu não precisava ter que pular, né, eu pulei pra poder pegar energia e perdi a minha quantidade de energia aqui, então... Pequeno 0 a 0. Mas tudo bem, vamos lá. Agora a gente tem aqui as plantas dançalenas, plantas peões. Bata as duas. Tem mais uma aqui. Ah, repare só. Repare na animação, cara, como a perspectiva do olho vai modificando enquanto ele vai girando, cara. É muito legal isso. Ai, ai, ai. Essa parte é uma parte meio bongol da fase, é bem fácil demais até. Mas daí pra frente vai começar a ficar meio complicadinho. Começar aqui, né, o que você vê que o caminho se divide, eu fico por baixo porque por baixo é o caminho sem saída. Então vamos lá. Vamos seguir aqui nos elevadores. Que somem a partir do momento que você passa. Menos esse verde, esse verde fica aqui pela eternidade. Só que aí, né, se você pega aqui tanto a E-Tank quanto a vida, é melhor você voltar de Rush Jet. Não vale a pena você ir aqui, até porque, se eu não me engano, os elevadores não voltam, né. Você só tem que ir pulando por esses espaços aqui, então, pra que arriscar, né. Pra que arriscar quando você tem um Rush voador no seu bolso. Então, é tipo, se você chegar aqui sem Rush Jet, tem como você voltar, só que não tem problema, mas... Então tá, agora sim, a parte mais chata da fase, que é a parte 2. Gafanhotos assassinos. Ah, ele pulou, olha a cagada. Quando ele faz isso, ele caga tudo. Ele caga tudo. É melhor esperar agora, porque o outro gafanhotos pulou no andar de cima, e quando ele pula no andar de cima, ele fica rápido pra ver. Então, pula pra cá, beleza. Esse aqui vai se suicidar, a gente já pula pro outro. Esse aqui vai ter, vai ter Totten, vai ter Totten, vai ter Totten, vai ter Totten, vai ter Totten. Não deu, não deu tempo. Se você não matou o Totten, no momento que ele pisa no chão, não adianta. Você vai se ferrar, então, ó, esse aqui já deu tempo melhor. Esse aqui dá pra pular, tranquilo. Estamos bem, vamos se envolvendo. Tem como pegar o índio em cima, mas não preciso, só surto pra carregar o Rush Jet. Mas eu não vou precisar dele pro final da fase, então... Seguimos caminho. Vamos lá. Vamos pra cá agora. Ah, e essa parte, essa vez é a parte mais tensa, porque... Tem um momento no final ali que te ferra a vida. Mas, vamos lá. E eu acho que eu não vou arriscar. Por mais que dê emoção... Às vezes não vale a pena, né? Tá bom, eu vou arriscar, mas... Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Essa parte leve design no final, ela é meio sacana. Então, vamos lá. É bem aqui. Bem essa parte aqui. Se eu der o pulo errado... Tá vendo? Se eu não mato aquele bicho, eu bato a cabeça nele e ele me joga pra trás ali, eu caio. Mas, felizmente, não deu merda. A gente conseguiu chegar até o fim, vou deixar esse bicho vivo aí. E vamos enfrentar o Brycon. Que é um chefe bem tranquilo. Principalmente se você utilizar a... A nossa chuva ácida do Tobin. Mas eu não vou utilizar por enquanto, porque ele é bem fácil. Então eu vou jogar... Vou começar com ele essa batalha só no Buster. Se eu começar a complicar, eu uso a chuva ácida. Porque ele realmente é um chefe bem tranquilo da gente jogar. Então, vamos lá. Aí, pulou. Opa. Ele dá esses três tirinhos. De vez em quando ele vai dar os... Aí. Tá bom, eu retiro o que eu disse. Eu estou apanhando feiamente pra ele. Mas agora eu já perdi muita energia. Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Vamos lá. Pode ser. Aí. Hum, tá. Eu subestimei um pouquinho o Bryton. Mas ele ainda assim é fácil. Eu que, bem mole mesmo. Vamos jogar com a... Nossa... Chuva ácida aqui. Cadei. É legal, né? Eu acho que faz todo sentido a Chuva ácida não cair, né? Já que afeta diretamente o circuito da cabeça dele. Mas é muito tranquilo. Então vamos lá. Vamos jogar a primeira. Só desvia, né? Só ficar desviando ele aí. Jogando a Chuva aí. Tá tudo tranquilo. Ó, ele jogou agora. Mas eu tô paralisado. Isso é sacanagem. Porque você fica paralisado. E ele pelo menos sempre te acerta um, né? Ó. Não, eu não acertou porque eu pulei no momento certo. Ah, garoto. Não, ele sempre te acertou mesmo. Safado. Mas é isso, galera. A gente matou o Bryton sem muito esforço por conta, né? Do... Do S.D.Rain aí. Do... Do nosso Toadman. Mas, finalizamos mais o Bogot Master. Então se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like aí. Que é isso que é o mundo favorito. E a gente volta até semana que vem. Semana que vem já vai ter mais um Projeto Mega Man. Porque eu descumpri a minha promessa aqui pelo menos duas semanas, né? Demorou um pouquinho pra sair esse episódio. Mas semana que vem já vai ter mais outro pra compensar. Então é isso, pessoal. Se curtiram o vídeo, deixem aquele like. E até o próximo. Até mais. E até o próximo.